Hello, okers do 7 com vocês! É o seguinte, a gente tá aqui ó, cheio de babado pra contar E a gente não consegue segurar a língua dentro da boca, então segura que hoje tem Fofocas da semana! Bora começar com uma ótima notícia, hum hum Podem comemorar a Blinks do meu coração Blackpink in your area, aham Depois de exatos um ano e dez meses de ato Foi confirmado o comeback das girls do Blackpink, gente O anúncio foi feito pela YG Entertainment, a agência que cuida da carreira delas No site sul-coreano Herald Pop Essa volta aguardada do Quarteto Maravilhoso tá previsto pra agosto, mês que vem, aham E elas devem gravar um MV logo logo, ai meu coração O porta-voz da YG contou pro portal The CEO Economic Daily Que a ideia agora é expandir a comunicação com os fãs do mundo todo Elas vão fazer a maior turnê mundial da história de um grupo feminino de K-pop até o final de 2022 Oh my god! Ainda não tem informações sobre quais países elas vão passar, mas a gente tá torcendo pra que elas venham pra cá, né? Fala sério O Blackpink não faz estreias em grupo desde 2021, quando lançaram o icônico The Show Live De lá pra cá, a Lisa e a Rosé lançaram singles avulsos e estão se dedicando a promover os trabalhos solo Agora nós aqui vamos ter que fazer o quê? Esperar, né? Gente, sabe quem também adora dividir uma fofoquinha? O ator Noah Schnapp e Will Byers do Bagulhos Sinistros Aham Vocês acreditam que ele resolveu expor uma conversa de DM ali que ele teve com a diva Doja Cat? Aham, foi o que ele fez Nessa conversa aí, a Rainha dos Gatos demonstrou interesse pelo ator Joseph Quinn Que interpreta o Eddie Munson, né? Que é o personagem que apareceu na quarta temporada da série e já conquistou o coração de todos nós A gente te entende, viu Doja? Uhum, ele é galã demais, vai que vai Inclusive o Joseph e o Jamie Campbell Bauer, que faz o Vecna, né? O vilão da série Estiveram juntos aqui no Brasil Aham Eles colaram por aqui pra divulgar a nova temporada e estavam lá curtindo ao som de Evidências Que é o clássico do karaokê E ainda visitaram a galeria do rock O Jamie ainda foi além nessa experiência brasileira Ele comeu um dogão na Paulista, deu rolê na Liberdade e assistiu a um jogo do São Paulo lá no Morumbi Quer dizer, já pode receber o título honorário de brasileiro com certeza Mas assim, voltando ao bafo Nessa troca de mensagens, a Doja pergunta pro Noah se o Joseph tem namorada E ela ainda pede pro Noah dar um toque no Joseph pra ligar pra ela, sei lá, entrar em contato A resposta do Noah foi pegar o link do perfil do Joseph e mandar pra Doja dizer Olha, você pode falar você mesma E aí depois dessa troca, ele achou interessante, engraçado ou sei lá o que Pegar um print da conversa e postar lá no app vizinho Bem, o que parecia ser só uma brincadeira ou sei lá, parece que não pegou muito bem não Uhum, a Doja não gostou nada de ter uma DM exposta ali pra todo mundo ver E aí o que ela fez? Deu logo uma invertida no Will Se é que você me entende Ela ficou full pistola e durante uma live lá no app vizinho mostrou a decepção dela Mas assim, que ela entendia porque ele era muito jovem Daí ela mandou a real mesmo, tipo sermão Lembrando que o Noah tem só 17 anos Ela falou o seguinte Quando você é novo assim, comete erros, faz idiotices E eu tô tentando ser super justa, tá? Você faz idiotices pra aprender e não fazer elas de novo no futuro Durante a live, a Doja ainda reforçou que o interesse dela pelo ator Joseph Quinn Não é segredo pra ninguém e que ela ficou chateada pela exposição ali de uma troca de mensagens particular, né? A Doja achou que o Noah ia saber lidar com a situação, né? Que ela tava ali fazendo uma graça, né? Tentando chegar no amigo pra que ele desse um toque no outro amigo Pra que ele soubesse que ela tava com interesse Mas ele não só não falou nada com o Joseph Como foi lá e compartilhou pro mundo essa troca de mensagens deles É, gente, ficou uma torta de climão, viu? O Noah apagou o post depois e não comentou mais sobre o assunto E o Joseph também não se pronunciou Mas a gente já adianta aqui, viu, Joseph? Que a gente shippa bastante esse casal, tá bem? Brilhem muito, sejam felizes Ei, você? É, você mesmo que tá assistindo Chega pertinho aqui da tela que eu quero te contar um bafão Vem cá, vem cá Você sabia que se você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo Automaticamente o seu coração vai ficar quentinho? Aham É sério, faz o teste Se inscreve no canal que você vai sentir E você que já é inscrito então Duplamente quentinho, percebe? Amo vocês, obrigado, viu? Enquanto você tá aí pensando e percebendo esse calor no coração Eu vou deixar vocês com uma musiquinha, tá bem? Vai Voltando aos bafos Ô gente, vocês estão sentindo o cheiro de Hit no ar? Então, né? E sabe por quê? Porque a nossa patroa, a Nira, anunciou que vai fazer uma parceria com ninguém menos Que é a icônica rapper Missy Elliott A Nira foi lá no Twitter pra contar a novidade pra gente Ela falou super empolgada o seguinte Sim, tô gravando um clipe com a participação da Missy Elliott E isso não é um sonho Bom, pra quem mora em outro planet e não tá ligado em quem é a Missy Se liga Ela é uma rapper norte-americana que ficou conhecida na década de 90 Ela foi ganhando projeção e durante os anos 2000 Ela recebeu o título de artista mais influente no universo do hip hop nos Estados Unidos Tá bom pra vocês? Não é pouca coisa não, gente A Anitta também mostrou que tava muito feliz lá no Instagram Uhum Ela fez um post dizendo o seguinte Eu honestamente não posso acreditar no que tá acontecendo Ah, esse momento é seu, Queen E ó, não ficou por isso não A Missy foi lá e respondeu, viu? Ela escreveu o seguinte Uma das artistas mais doces e que me fez rir muito ontem Você é uma estrela E eu tô realmente grato a você e a sua equipe Vocês me trataram com muito amor e bondade Vamos pra cima Esse novo projeto é pra gravação de uma das músicas inéditas Que vão fazer parte da edição deluxe do álbum Versions of Me O nome desse novo feat não foi revelado Mas há boatos de que a hashtag Lobby que a Missy Elliot vem usando Pode ser um sinal de que é o nome da música aí, viu? O que a gente sabe é que o clipe foi gravado no dia 6 de julho Lá em Atlanta, nos Estados Unidos E que a gente tá o quê? Morrendo de ansiedade pra ver esse negócio Lança logo Next Finalmente Jack in the Box tá entre nós, gente O J-Hope lançou o primeiro álbum solo Em paralelo aos trabalhos do BTS E é claro que acabou com as estruturas do mundo pop Oh my God Armies do meu coração A gente teve um delicioso gostinho dessa perfeição Com o lead single More Que deixou todo mundo querendo o quê? Mais Manda mais J-Hope Com essa faixa de estreia O Robby se tornou o sexto membro do grupo de K-pop A emplacar uma faixa solo no Billboard Hot Trending Songs Que é uma parceria entre a Billboard e o Twitter Que mapeia ali trends musicais E conversas em tempo real na plataforma E fazem ali uma lista de 20 singles Que tiveram mais interação nas redes sociais Além disso, More foi a melhor estreia da semana no Spotify Sentiu o poder O disco novo vai ter 10 faixas Intro Pandora's Box Stop Equal Sign Music Box Reflection What If Safety Zone Future A já conhecida More E o próximo single Arson Que é a última faixa do disco A gente sentiu aqui que Jack in the Box É o tipo de álbum que a gente começa a ouvir E não para mais Ouve ele todinho Nem percebe que ele acabou E já começa a colocar no repeat Entendeu? Vai ser assim Você começa e não para mais de ouvir Agora eu quero saber o que vocês acharam Escreve aí pra gente Deixa nos comentários, ok? Ah, lembrando que o nosso solzinho Vai ser um dos headliners do festival Lollapalooza Chicago Lá nos Estados Unidos E que vai acontecer entre os dias 28 e 31 de julho E obviamente que tá todo mundo aqui Na expectativa pra esse show Ainda mais depois de ouvir aí O que que vem nesse álbum, né? Vai ser o quê? Iconic E falando em BTS Eles anunciaram o primeiro show Depois daquele anúncio de hiato Vai entender Segundo o site Sump O septeto mais amado desse world Vai fazer uma apresentação mundial Em outubro de 2022 Esse show vai fazer parte da candidatura Da Coreia do Sul Em sediar a expo mundial de 2030 em Busan Só que antes de se apresentar O RM, o Tim, o Suga, o J-Hope, o Jimin, o V e o Jungkook Vão ser nomeados embaixadores desse evento Ainda nesse mês Bafônico, ó Gente, tudo indica que a Shakira Vai mesmo mudar pra Miami Com os filhos Sasha e Milan O pai, Gerard Piquet Vai continuar na Espanha Segundo a revista latina Fama A nova mansão da musa dos quadris que não mentem Já está prontíssima e esperando por eles Só que ainda tem algumas coisas Que prendem a Shakira lá na Espanha E quase que literalmente, viu? Uma delas é o trâmite de separação com o Piquet E a outra, gente É um problema com o fisco espanhol Aham, imposto de renda Leão, ou mesmo A Shakira tem uma dívida em impostos Que não foram pagos na Espanha De 14 milhões e meio de euros São mais de 80 milhões de reais, gente Foi feita uma investigação E eles coletaram ali dados de cartão de crédito Fotografias de visitas a estabelecimentos E publicações nas redes sociais Como provas de que a Shakira já morava no país Entre os anos de 2012 e 2014 A Shakira alegou que mudou definitivamente pra Espanha Só em 2015 Quando ela começou a efetivamente pagar os impostos no país Só que documentos apresentados nessa ação que tá sendo movida Mostravam que ela já morava na região da Catalunha bem antes A Shakira ainda teria passado a gravidez toda do filho dela, Milã, em Barcelona E chegou a alugar um estúdio na cidade Segundo o jornal El País A Shakira, que antes tava negando a fraude fiscal Mudou a estratégia pra evitar a exposição pública Que ia rolar caso ela entre em julgamento, né? Ainda mais nesse momento em que ela tá aí no meio de uma separação com o Piquet, gente Os advogados da Chachá estão tentando negociar um acordo com o Ministério Público Espanhol Pra evitar esse julgamento e até a possibilidade de uma prisão Em maio do ano passado, em 2021, a Justiça Espanhola já tinha rejeitado um recurso da Shakira Porque considerou que já tinham evidências suficientes pra comprovar a fraude fiscal O El País ainda disse que a expectativa é que o Ministério Público da Espanha Apresente uma acusação formal contra a Shakira antes de agosto Eita E aí, vocês maravilhosos, deu pra se atualizar nos bafos da semana? Que coisa, né? Foi quente essa semana, hein? E pra quem sentiu falta da gente falar do caso de violência doméstica Envolvendo o cantor Rick Martin Relaxa, calma, respira A gente tá reunindo as informações aqui Pra trazer pra vocês um anatomia de um bafo E contar tudinho Então agora já sabe, né? Bora curtir, compartilhar, comentar E se inscrever no canal, tá bom? A gente ama vocês, um beijo Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho